Clássico, destinos iguais que tá no nosso DVD Já foi no morrer do dia Quando eu vi com alegria Dois canarinhos por já Com picadas de ternura O casal trocava os juras Eternamente se amar De repente na galhada Aonde estavam pousadas As avesinhas do amor Surge um gavião alvado Passando o hico encurvado Na canarinha e levou O canarinho guardado Voou tão desesperado Perseguindo o alfeitor E depois venho voltando Muito triste e só no santo Num portia cheio de dor Nos olhos do canarinho Eu vi no olhar dos cantinhos De chorar pelo seu bem Uma dor foi me apertando Meus olhos foram piscando Sem querer chorei tão bem Chorei poste de saudade Daquela felicidade Que o destino me roubou O meu filho é solitário É igual desse canário Que perdeu o seu amor Que o destino me está Que o destino me Bouco Hoje é torno falo